E olha só, quero a sua atenção pra essa história. A ladroagem, eles vão ali onde o mercado vai falando pra ir, o mercado da bandidagem. Purtos frequentes de baterias de carro preocupam donos de veículos, lá em Anápolis. Por isso, é Leonardo Gonçalves na tela do Cidade. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem chega próximo ao carro, agacha e mexe no veículo. Nessa hora, acontece a prática de um crime. Ele furtou a bateria. O carro é da Nazaré e ela só percebeu que algo estava errado quando precisou sair de casa. Quando eu saí de noite, seis horas que eu fui pegar o carro lá fora, que eu dei partida, nada. Aí ele empurreu o carro ainda. Pra dar um tranco? Pra dar um tranco nele. Quando chegou lá embaixo, que a gente arrumou um cabo pra dar a chupeta nele pra ver se a bateria voltava, que a gente abriu o cabo, tava sem bateria. O furto foi na região leste de Anápolis. E a Nazaré teve um prejuízo de 400 reais. Dias depois, mais um carro teve a bateria furtada em outro bairro dessa região. O prazo de uma hora que eu tava dentro da academia, deixei o carro do lado de fora lá. Quando eu saí, que eu fui ligar, nada de bateria. Eu fui olhar e eles tinham abrido o capô e tirado a bateria e levado. Pelas imagens, é possível perceber que o homem tem facilidade em abrir o capô do veículo, furtar a bateria e ir embora com tranquilidade, sem deixar nenhum rastro. A orientação para que as vítimas procurem uma delegacia de polícia para formalizar a denúncia. A primeira coisa a se fazer é ligar o 190, que é o policiamento ostensivo da Polícia Militar, a fim de que se tente prender em flagrante o autor do furto. E caso isso não seja possível, então se dirigir até uma delegacia de polícia para notificar o caso, nos passar informações, a fim de que, caso haja uma investigação exitosa, possamos prender e até devolver o produto à vítima. É, meu amigo, bateria... A bandidagem é um negócio complicado, né? Antes era estepe, agora bateria, aí às vezes também eles vão em cima do retrovisor, do carro. Isso quando não vai em cima do próprio veículo. É complicado, é bem complicado.